Música Generalizando, o neurônio tem quatro partes básicas, os dendritos, o soma, ou o corpo celular, o axônio e os terminais axonais pré-sinápticos. No nosso esquema de neurônio, vejam, essa parte que eu coloco em destaques para vocês agora, é justamente o soma, o corpo celular. O soma, ele abriga a maioria das organelas, incluindo o núcleo celular, que eu mostro aí para vocês também. O soma é tipicamente o local de integração de sinais elétricos, tanto sinais excitatórios quanto sinais inibitórios, recebido de outras células, e também é o local de geração do impulso elétrico. A membrana do soma possui algumas expansões, prolongamentos, que são chamados de dendritos e axônios. Nessa nossa célula modelo, os dendritos são essas expansões mais curtas e o axônio, esse prolongamento mais comprido. Só que nem sempre é assim, tá? Isso é só uma célula modelo. Dessa forma, como que a gente faz para saber se o prolongamento é um axônio ou é um dendrito? Se olharmos as funções típicas que se aplicam à maioria dos dendritos e axônios, nós veremos que os dendritos são elementos de recepção, pois recebem sinais elétricos e os conduzem ao soma, como indicado por essas setas vermelhas pequenininhas. Por outro lado, o axônio é um elemento de saída, ou seja, ele conduz o impulso elétrico a partir do soma, em direção aos terminais pré-sinápticos, indicado por essa seta vermelha maior. Esse impulso elétrico a gente chama de potencial de ação, e isso está em outro vídeo que você pode ver depois. Os terminais, por sua vez, são ramificações do axônio, e em suas extremidades abricam vesículas com algumas substâncias químicas que a gente chama de neurotransmissores. Quando o impulso elétrico alcança esses terminais, vemos alterações que resultam na liberação desses neurotransmissores, em espaços chamados fendas sinápticas. Os neurotransmissores exercem efeitos fisiológicos específicos, de excitação ou inibição, nas células-alvo. E as células-alvo podem ser outros neurônios, célula muscular, coisa do tipo. Se considerarmos agora os animais vertebrados e seus neurônios típicos, notaremos ainda outras adaptações. A maioria dos neurônios vertebrados possui uma bainha em torno do axônio, algo que é incomum nos invertebrados se a gente for comparar. Essa cobertura presente no axônio se chama bainha de mielina. A mielina é um material gorduroso que confere isolamento elétrico ao axônio, o que torna a propagação do impulso elétrico bem mais eficiente e veloz. A bainha é formada por outras células, que se enrolam em torno do axônio, como podemos ver aqui nesse desenho abaixo do lado. Note nesse desenho que temos um corte transversal do axônio, que na verdade é aquele círculo branco ali no centro. E veja a bainha enrolada no axônio então. Só analogamente, só para você entender, imagina como se fosse um rolo de papel higiênico, onde aquele canudo de papelão é o axônio e o papel, por sua vez, é a bainha. As células que formam a bainha nos neurônios da periferia são as células de Schwann, ao passo que os oligodendrostos cobrem os neurônios do sistema nervoso central. Mas em ambos os casos, nós vemos que existem locais onde não há bainha no axônio. Veja, se a gente ver o axônio, reparar bem nele ali, você vai ver que tem locais expostos. Chamamos esses locais expostos de nodos de Ravier. O impulso elétrico que é gerado lá no sumo, ele vai propagar ao longo do axônio, só que caminhando como? De nodo a nodo, entre aspas, pulando as células de Schwann. Então, isso notoriamente nos leva à conclusão que o impulso elétrico viaja de uma maneira, digamos assim, metaforicamente também, saltatória, porque pula as células de Schwann. Isso, inevitavelmente, aumenta a velocidade de transmissão do sinal elétrico. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti